Se tu tens a ideia, no ar, tu já estás criando personagens e convivendo com eles. Exatamente. Tá. Como é que tá esse convívio? Porque, de repente, tu vai ter que ser amigo de uns, inimigo de outros, brigar com o outro. É, brigar, expulsar a gente. Tá, como é que tu tá convivendo com essas pessoas? É uma experiência totalmente nova pra mim, porque eu, como leitor, sim, tudo bem, um leitor de ficção, né, a gente tem a experiência. Agora, como o poema tem aquelas múltiplas vozes, né, enfim, os personagens não se delimitam tanto quanto na prosa, né, tu nem tem necessidade de delimitar personagens no poema, exceto se tu quer fazer alguma coisa mais por aí, mas é engraçado porque os personagens, eles vêm, eles vêm, é como se a história estivesse pronta, eu que não entendi ainda. E eles vêm, eles... E aí eu volto e meio introduzo um ou outro deles em outros contextos, já apresentando, né, apresentando eles pro leitor, né, e dentro de uma escrita, né, mas a minha experiência maior em prosa é como leitor, né, então aos pouquinhos eu tô me apropriando dessas, disso e aprendendo a fazer, né. E no que que a medicina tem te oferecido, o que que a medicina tem te oferecido em termos, exatamente, de personagens, de histórias, de estímulos, né, pra tua produção literária? Eu acho que é um lugar inesgotável de experiência. Eu tava lendo outro dia que o Contardo Caligari falava, num livro dele pequenininho, dizendo que pro um terapeuta ter uma boa formação, ele tem que conviver com serviços de saúde pública, né. Eu digo que nem só pra formação de um terapeuta, mas pra mim a literatura foi fundamental conhecer lá um senhorzinho que tocava gaita lá no interior dos campos de cima da serra, que tava com o pé diabético, e que me contou a história dele em cinco minutos, assim, aquilo eu escrevi sobre ele logo em seguida, né. Então a gente ouve histórias que são histórias muito singulares, né, muito peculiares, e as pessoas na condição de doentes, elas estão desprovidas de algumas capas e elas te oferecem aquilo de uma forma, às vezes, assustadora, né. Então eu acho que nesse sentido a medicina tem muita importância. Ou seja, eles te oferecem de uma forma assustadora, eles derramam. Exatamente. E tu, até que ponto tu te sentes livre pra derramar as coisas que te habitam? Pois é, isso é quase um problema ético, né. As coisas que te habitam, não é? Não é falar mal do paciente ou bem do paciente. Não, não, o problema ético é meu. E aí? Porque a gente também tem limites do que tu, até onde tu pode ir, né, até onde tu pode te mostrar enquanto sujeito. Mas como eu acredito que a gente, apesar de ter uma estrutura mental, enfim, que acaba se consolidando e tal, a gente também está sempre mudando, né. Então é uma negociação interna, às vezes, meio dramática, assim, tipo, isso aqui vai, não, isso aqui não vai. Eu não vou contar essa história aqui, vou contar, né. Mesmo que eu colocasse a história no e-mail de outra, ela vai aparecer ou não, mas enfim, eu acho que não. Então tem uma coisa assim, né, até onde eu posso ir, né. Mas talvez isso tenha a ver com os meus anos também de terapia, enfim, eu acho que eu até avanço bastante, assim. Conto coisas que nem no divã eu contei, eu conto na literatura, nos poemas ou na prosa. E como é o ritmo no teu poema? Tu não fazes a música, tu fazes a letra, mas quando tu escreves, provavelmente tem um ritmo que tu, que é importante pra ti. Eu te falei da imagem antes, né. A imagem, porque a imagem, ela é muito impactante, ela se reproduz em palavras, né. Mas eu acho que, assim, antes de tudo tem o ritmo. Acho que o ritmo, o poema vem com a música dele ali, né. Existe um ritmo nas coisas, né. Já dizia o Otávio Paz, né. Existe um ritmo aí no cosmo, né. E eu acho que às vezes a gente encontra esse ritmo na música mesmo, e na música do poema. Isso é uma coisa que é bacana. O Otávio Paz tem uma fase belíssima, que ele diz que quando se ouve a concha de um caracol, se escuta o ritmo do tempo, o ritmo do cosmo, uma coisa assim. E eu acho que sim, eu acho que existe um ritmo. E esse ritmo às vezes se manifesta no poema. Às vezes não se manifesta. Tem poemas que são absolutamente sem ritmo nenhum, ou são absolutamente sem música, né. O que eu acho que faz o poema perder em capacidade de expressão. Ou seja, nos teus poemas a musicalidade é importante. É importante. Tu observas isso e queres isso. Sim, quero isso. Seja em dois versinhos, seja em um poema maior. Acho que a música tem essa... Ela é inerente à construção do poema. Não tenho como fugir dela. E além do que, eu tenho essa relação com a música, que talvez seja anterior à literatura. Aham. Na minha infância, o que eu ouvi, as coisas que eu ouvi, que na época nem pensava em manusear um lápis, enfim, né. Pois é. Agora, eu fico pensando assim, lá em Uruguaiana, a poesia acontecendo dentro de ti é crônica e eu entendo. A poesia que eu acho difícil de entender. Tu entende? Se tu entende, me conta. Não entendo. Não entendo porque... Também me perguntaram isso, há muito tempo eu me perguntaram, por que que tu foi virar poeta? Tu quer ver poesia? Essa coisa estranha, essa coisa que não dá dinheiro para ninguém, essa coisa que muitas vezes parece um penduricalho, um objeto de decoração, né, de saraus muito antigos. Por que a poesia, né? E eu te digo que continua sendo um enigma para mim. E tu começaste a ler poesia quando, como, onde? Eu comecei a ler poesia depois de já ter começado a ler as aventuras do Conan Doyle, as coisas do Stevenson, enfim, né, ou o próprio Monteiro Lobato e tal. Depois foi, mas na adolescência mesmo. Meu tio tinha uma coleção dos Nobéis e tinha os quatro quartetos do Elliot lá. Aquilo ali foi mortal para mim, como um adolescente ler aquilo, né. E, claro, as coisas da poesia brasileira, né, moderna, né, ali, Drummond, Bandeira, Cabral, essas coisas apareceram tudo meio junto, assim, né. Mas acho que, se não me engano, as primeiras coisas foram, foi a coisa do Elliot. O Elliot foi muito importante, assim, quando eu vi aquilo de... Nossa, mas ele está escrevendo, o que ele está falando aqui? É uma pergunta? Aquilo era uma pergunta, né. No interior, de um modo geral, a gente é eleito o declamador da turma, ou, né, na escola, etc e tal, tu passaste por isso? Não, eu era o super tímido da turma. Não, eu era sempre cabisbaixo ali na minha, né, sempre apaixonado por todas as meninas, mas nunca... E as namoradinhas ouviam poemas ou não? Não, não, porque quando elas eram namoradas, mas quando eu chegava perto já não eram mais, então não dava tempo. Mas, tu comentaste da questão dessa minha namorada, que não é namorada, era uma paixão infantil, enfim, eu fiz uma historinha de ficção que eu mesmo ilustrei e tal, mas chegou na hora de dar, alguém leu e deu risada, e eu disse, me desfiz daqui. Falando em ilustração, eu quero falar sobre este livro, Ode Paranoide, que agora mereceu ilustrações. E eu fiquei sabendo, não vai me dizer se confirmo ou não, que tu desenhas também, e que pensas ilustrar tu, o próximo livro teu. Vai me falar sobre isso no próximo segmento, tá certo? Nós continuamos conjugando verbos na primeira pessoa com Marco de Menezes. Vocês encontram o nosso programa no Facebook, primeira pessoa no Facebook. E eu estou trazendo este livro aqui, Ode Paranoide, que foi o último livro dele, foi finalista no Açorianos. Aí não ficava chateado de não levar o prêmio? Não, não. Não, com os poetas no nível que estava lá, para mim foi a glória ter chegado em três ali. Aliás, a gente nem comentou isso, como é que foi para ti o livro do ano, hein? É, foi umas... Bom, enfim, a gente botou o livro porque achava que ele tinha alguma qualidade. Este aqui, atenção, este aqui. E o Donaldo Schiller foi uma pessoa muito importante na composição desse livro. O Donaldo é uma pessoa que eu gosto muito e acabou escrevendo a orelha do livro e tal. Tá, colocamos o livro. Bom, ficamos entre três finalistas. De fato, está ótimo para mim. Aquilo já era premiação, não tinha nenhuma ilusão. Aliás... Tu vieste para cá no dia da entrega. Sim, sim, sim. Quase cheguei bem atrasado, bem na hora. Aí, quando saiu como vencedor de poesia, Nossa, aquilo foi muito bom, né? Enfim, estava a minha sogra, estavam uns amigos. Foi muito bacana. Bom, aí quando anunciaram o livro do ano, eu digo, Bom, eu estou concorrendo aí com todo mundo, né? Claro, todas as categorias premiadas. Então, não tinha ilusão nenhuma. Não estava... E aí, de repente... Aí eu entrei numa espécie de vertigem, assim. Fui até o palco e falei alguma coisa que não me lembro muito do que eu disse. Mas foi um momento muito, muito chocante, assim. Muito forte, muito intenso. E aí que eu fiquei sabendo que poesia nunca tinha ganho o livro do ano. Nunca. Aquele momento ali eu fiquei sabendo. Nunca. Primeira vez e, por enquanto, a primeira e única, por enquanto. É. E o legal foi que se constituiu uma certa receptividade dos poetas daqui, de Porto Alegre, comigo. Fiz amizades aí nesse meio, muito bacanas, assim. Pessoas que depois acabei virando editor delas, né? Tipo... E o que aconteceu com o livro depois disso? Esse livro... Ele teve uma primeira edição, a edição esgotou, né? Uma edição pequena, de 500, né? Depois a gente fez uma segunda edição e a Prefeitura Municipal de São Paulo elencou esse livro como livro para ser usado na rede das escolas municipais de São Paulo. E o livro foi para lá. Foram, acho que, 700 exemplares para lá. Opa! E eu não sei por onde veio isso. Enfim, isso é bom não saber que mistério foi esse, mas, claro, certamente eles estão atentos a essas coisas, né? Essas premiações. E o livro está lá, está circulando lá. Eu achei que foi maravilhoso isso. Esse foi o primeiro livro da editora. Primeiro livro da editora. A editora é fantástica, é o nome de poeta. Tivesse que brigar com a Camila pelo nome ou não? Não, sabe que o nome foi, foi, foi. A gente ficou um tempo pensando e chegamos a esse nome juntos, assim, praticamente. Foi muito bacana. Tá, vocês já editaram quantos livros? Em torno de uns 20, 21. A gente está indo para o quarto, terceiro, terceiro, quarto ano de existência da editora. Pequena, pequeníssima editora. Tem alguma exigência para alguém editar por essa editora? Tem. Tem. Que a gente goste do material, né? Quem é que faz a escolha? Quem é que faz a seleção? Eu e a Camila. Você também. Tem um grupo de amigos que interage. A editora somos nós dois? Exatamente. É uma pequena editora mesmo, que não tem nenhuma pretensão de ser nem média, nem grande editora. Pequenas editoras sofrem pra caramba. Eu sei. São inúmeras as experiências de pequenas editoras que começaram e acabaram. A gente não tem nenhum medo de acabar um dia também, né? Não há nenhum problema com isso. Agora, é muito gratificante, né? Poder publicar gente que jamais iria publicar nada ou iria ter muito mais dificuldade em publicar. E tem autores que a gente publicou que eu fiquei muito feliz, tipo o Jaime Paviani, lá de Caxias, um filósofo, publicamos poesia dele. A Caroline Milman, aqui de Porto Alegre, um belo material de poesia. O Jaime Medeiro Júnior, que é um cronista. Publicamos um livro de crônicas do Jaime. E vários outros. Uma nova geração de escritores de Caxias que estão publicando com a gente agora. Então, é muito bom. E eu acabei virando revisor também, enfim. E que critério vocês estão usando? Porque este livro aqui é um livro bem mais elaborado, bem mais caro, com ilustrações. As ilustrações são da Marina Polidoro. É bonitas, por sinal. E o livro é caprichadíssimo, tá? Acho que é a encapadura. É bom negócio fazer poesia encapadura, ou seja, a preço maior? Não, não é bom negócio, não. Tanto que a próxima edição desse livro, se sair, vai ser em edição, broxura simples, papel jornal, inclusive. Porque, na verdade, foi um momento de empolgação e a gente conseguiu bancar naquele momento. O livro teve uma saída, ele se vendeu. Normalmente vende melhor nos lançamentos, né? O lançamento dá aquela chamada, depois ele fica pingando no tempo. Mas não é grande negócio, não. Quem é que cuida exatamente da distribuição e da divulgação? A distribuição, como é pequena editora, o que as distribuidoras dizem? Ah, os livros de vocês são lindos, mas a gente vai pegar só se for uma editora que tiver algum título que seja comercial. Como nossos livros não têm nenhuma vocação para serem comerciais, a gente acaba fazendo uma distribuição muito pontual, né? A internet, evidentemente, mas algumas livrarias grandes e livrarias parceiras, por exemplo, aqui em Porto Alegre, a Palavraria, em Caxias, o Arco da Velha, enfim. Livrarias que têm um perfil, um público que frequente, que vá por esse caminho.